Muito bem, é isso mesmo, a Benezina, e vamos falar sobre esse assunto, afinal Santa Cruz vai sediar esses dois encontros aqui nesse final de semana, a oitava edição do encontro estadual de pessoas trans e o primeiro encontro de pessoas não binárias aqui na capital do Trairi. A gente está aqui ao lado de Lara Bianchi, que é da Atreva-se, e que vai recepcionar essas pessoas, afinal, nesse final de semana Santa Cruz vai estar movimentada para este público. Não é isso, Lara? Bom dia. Isso, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Nesta sexta-feira nós vamos estar iniciando a oitava edição do encontro estadual de travestis, mulheres e homens transexuais do Rio Grande do Norte, de pessoas trans, e aí a primeira edição de pessoas não binárias, que a gente vai estar incluindo dentro dessa temática. Pessoas não binárias, para quem não conhece, são aquelas pessoas que muitas das vezes acabam se caracterizando como figuras femininas, e a gente às vezes não consegue identificar, que ainda está naquele meio termo, do masculino com o feminino, porém essas pessoas elas nem se identificam nem com o masculino e nem com o feminino. Então elas se chamam pessoas não binárias. O binarismo é aquela pessoa que mantém, que se identifica apenas com a identidade de gênero, independente da condição biológica. E essas pessoas elas não se definem, nem como homens, nem como mulheres. E aí está justamente aquela discussão de se utilizar autores, justamente por conta deste público. Isso é, a questão justamente de alguns termos que são utilizados, chamados de pronomes neutros, é justamente por conta dessas pessoas e desse público, que não se identifica nem como homens nem como mulher, e aí aquela, a substituição do A, o O, pelo E, pelo X, o TODES. Claro, e como é que vai ser a programação? Sim, então a programação inicia-se nesta sexta-feira, na parte da noite, a partir das sete horas da noite a gente vai estar abrindo o evento aqui no auditório da FACISA, e a gente vai estar recebendo pessoas de diversos locais, como é um encontro estadual, a gente já tem confirmado mais de dez municípios, que a gente recebeu, recebemos inscrições, e que vai estar se concentrando aqui, além do público também de Santa Cruz, das pessoas do segmento, das pessoas que são apoiadores da causa, apoiadoras, e também daquelas pessoas que querem se inteirar mais das discussões, principalmente essa discussão da não-binariedade, do não-binarismo, que ainda é muito nova, muito recente, por isso que ainda é a nossa primeira edição nesse contexto, incluindo numa oitava edição que a gente tem levado aí, inclusive até mesmo pela Atreva, se tem levado para diversas regiões e outros municípios do Estado. Santa Cruz já cedeu esse município, em 2013, a gente foi o primeiro município a receber um encontro estadual de pessoas trans, e estamos voltando, retornando, e agora em uma nova roupagem, incluindo justamente as pessoas não-binárias, e que inclusive aqui na FACISA, a gente encontra muitos e muitas, muitas pessoas não-binárias, alunos, alunas, alunes, que se identificam como pessoas não-binárias, e que também, algumas vão estar participando conosco dessa atividade de abertura, e integrando também as discussões, que as discussões vão acontecer no sábado e no domingo, elas inicia-se pela manhã, com intervalo de almoço, e estendendo a tarde, e à noite a gente vai ter uma programação cultural do evento, mas que é aberta ao público, aberta à população, a gente vai ter algumas apresentações, algumas performances, alguns artistas e os segmentos apresentando, para poder descontrair mais o evento, o ambiente, e após o término da atividade cultural, todo o público que vai estar prestigiando, o público de travestis, de transexuais, de homens trans e pessoas não-binárias, vão poder desfrutar da cidade, com alguma programação que vai ter, que a gente sabe que também vai, a cidade vai estar cheia de programação, tanto na praça, quanto na vila, em diversos outros locais, só para dar essa descontraída mesmo, e no domingo, a gente continua com as discussões, na parte da manhã, e após almoço, a gente encerra com foto oficial, entrega de certificado, e pretendemos fazer até o registro dessa foto, de encerramento do evento, da atividade, no alto de Santa Rita, na Santa, enfim, então a atividade é isso, vai ser dessa forma que vai acontecer, vamos ter também, contar com algumas ações, que vai ser de testagem rápida, de sífilis, HIV, justamente porque, nós estamos celebrando, o mês de combate à AIDS, que é o mês do dezembro vermelho, e como a gente também debate, discute essas discussões no segmento, a gente vai estar com algumas ações paralelas, dentro da nossa própria atividade, e programação do evento, inclusive até algumas decorações, algumas apresentações, que nós vamos ter, vai estar tudo bem, alusivo a essa atividade, do dezembro vermelho, aqui na nossa cidade, e vamos contar também, com a participação de outros profissionais, nesse evento, outras instituições, representantes de instituições, que vão estar conosco, e que vários também confirmaram presença, e vai ser muito bom a parte de discussão, vamos ter algumas discussões, aqui além de presencial, por questões de distância, algumas dificuldades, via chamada de vídeo mesmo, mas a gente já fez nesse formato, o ano passado, em Mossoró, e assim, e tem surtido bastante efeito, principalmente quando muitas vezes, o palestrante, ele não consegue, vir e se deslocar presencialmente, e aí ele não quer deixar de participar, não quer deixar de interagir, e a forma que acaba participando, é virtual, e acaba também agregando ao evento, então é isso, desde já, eu convido, todas as pessoas trans, e não binárias, do município de Santa Cruz, que ainda não realizaram suas inscrições, para realizarem, ainda se mantém aberta, para a região, do município de Santa Cruz, para as demais regiões, nós já encerramos, mas para a cidade, a gente ainda mantém, e para as demais pessoas, simpatizantes, apoiadores da causa, pessoas que queiram estar somando conosco, a estar participando, a estar se inteirando, um pouco mais dessas discussões, a estar conhecendo, tudo o que há, acerca dessas discussões, a vir interagir conosco, a vir participar, de toda a programação, das programações, desde a abertura, as programações discursivas, as programações culturais, e enfim, e é isso. Muito bem, Lara, só rapidinho, quem tiver interesse em fazer a inscrição, por onde faz a inscrição, qual o caminho? Então, eu publicizei essas inscrições, tem um link, eu estou com um link, vou até colocar na bio, mas eu tinha publicado, na página da Atrevasse, e justamente na minha página, e disponibilizando até mesmo, através do WhatsApp, como eu bem disse, frisei, quem for aqui da cidade, ainda da região, a gente ainda consegue contemplar, de fora a gente tem toda uma questão logística, e a gente já, ultrapassamos até do que a gente prevíamos, e aí a gente não consegue mais atender, mais outras pessoas, vindas de outras regiões, mas, sendo daqui da cidade, do município, a gente ainda, ainda contempla, e quem não realizar as inscrições, mas, vir na hora, pode realizar a inscrição na hora, pode participar na hora, que a gente, vamos receber, independente de ser LGBT ou não, independente de ser pessoas trans, ou não binárias, porque a gente entende, que a gente precisa estar cada vez mais, somando e integrando, com toda a sociedade, com relação a essas discussões, e que é importante, a presença das demais pessoas, da sociedade, nessas discussões, e a gente quer ter cada vez mais, essas outras, a sociedade em geral, conosco, também participando, e se envolvendo, que é para poder compreender, cada vez mais. Muito bem, então aqui, a gente quer agradecer aqui, a Lara Bianchi, pelas informações, então Santa Cruz vai sediar, mais uma vez, como a Lara falou, é a segunda vez, que Santa Cruz cedia, esse evento, voltado aí, para este público. Agradecer aqui, o apoio técnico de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora, Albeniz Renia, com você.